Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este humilde canal que se você não reparou eu mudei o nome dele Sim, mudei o nome do canal porque eu quis e o canal é meu Tô brincando Eu mudei o nome do canal porque eu tava usando o meu nome verdadeiro como título do canal e quase ninguém me conhece pelo meu nome todo mundo me conhece pelo meu apelido então eu tava usando o meu nome verdadeiro no canal e me apresentando nos vídeos pelo meu apelido e as playlists do canal tava com o meu sobrenome tava uma bagunça danada tava pior do que Brasília esse canal então eu resolvi simplificar tudo resolvi colocar o meu apelido o nome do canal agora, se você não reparou é Fala Fred mudei também o link fiz uma página nova no Facebook inclusive o link da página se você quiser seguir a página Fala Fred aí no Facebook o link vai tá aqui na descrição do vídeo beleza? se você puder ir lá seguir assim fica fácil de você saber quando tem vídeo novo porque o YouTube às vezes quer dizer toda vez não manda a notificação então se você quiser seguir a página agora vai tá aí o link na descrição só ir lá clicar e vai na página também vou deixar o meu Instagram aí o Instagram continua com o meu nome verdadeiro porque eu não sei mexer no Instagram e não consegui mudar o nome então vai continuar com o meu nome normal mesmo também vai tá aí o link se quiser me seguir lá no Insta vai tá o link aí mas vamos ao que interessa vamos ao vídeo de hoje e o vídeo de hoje é um tanto quanto surreal mas é verídico eu não sei se vocês já ouviram falar de realidade paralela realidade alternativa isso quem assiste Rick Morty tá cansado de saber como que funciona mas pra você que não eu vou tentar explicar de uma maneira bem burra nada mais é do que várias realidades onde é que a humanidade se desenvolveu de maneira diferente você teve outro rumo na vida outras decisões em uma realidade você pode ser bem sucedido na outra você pode ser um merda na outra você já pode ter até morrido na outra talvez você nasceu morreu no parto então é isso os cientistas dizem que se o universo for infinito eles fizeram uma conta matemática que chegou a conclusão que com toda certeza tem realidades paralelas desenvolveu outro planeta igual o nosso e tem outro de você vivendo lá bom, se você não tá compreendendo é que é uma explicação mais detalhada é só você ir lá no Ciência Todo Dia no canal Ciência Todo Dia que o cara explica tudo com detalhe eu aqui é isso aí que você vai ter pra quem esperava mais de mim é só isso e eu confesso pra vocês que eu tinha dúvidas sobre realidades paralelas eu falava sei lá eu acho que isso é muito ficção científica é muito nada a ver esse negócio não acredito que isso seja real até que aconteceu algo completamente inexplicável comigo um belo dia eu recebi um vídeo no Whatsapp e o vídeo era esse boa noite confesso pra vocês que eu achei muito engraçado realmente dei muita risada com o vídeo porque eu pensei mano os caras tem muito tempo pegaram um vídeo meu falando boa noite meteram um FaceApp sei lá esses um milhão de aplicativos aí que mudam o rosto mandaram pra mim eu falando boa noite eu achei muito engraçado o cara tem tempo fazer isso daí mas ainda mandou pra mim beleza zoeira acontece que eu comecei a pensar mas eu nunca gravei um vídeo falando boa noite até porque se eu tivesse gravado um vídeo assim eu me lembraria de alguém segurando um celular na minha cara gravando eu falar isso eu nunca gravei vídeo falando boa noite eu nunca fiz isso e aí eu comecei a ficar encucado com aquilo tipo mas é eu sou eu naquele vídeo de uma forma mais caricata parecia que eu sentei na frente de um cartunista ele fez uma caricatura minha Jesus estava passando por acaso e deu um sopro de vida nessa caricatura e apareceu eu ali falando boa noite de uma forma caricata então eu comecei a imaginar quem é o gepeto deste pinóquio e comecei uma investigação intensa sobre tentar descobrir quem era aquela pessoa que parecia muito comigo mas porém em uma versão de caricatura e nessa investigação eu encontrei Gugu da Catingueira ele é o cara que aparece falando boa noite no vídeo e que eu achei que era eu com efeito visual com algum efeito de face app essas coisas eu descobri que o Gugu da Catingueira não é uma outra pessoa ele não é alguém diferente nem nada disso ele simplesmente sou eu porém ele veio de uma realidade aonde o ser humano desenvolveu de caricatura ele veio de uma realidade aonde todo ser humano é uma caricatura ele nasce como uma caricatura o Gugu da Catingueira veio dessa realidade alternativa é simples não tem outra explicação eu não consegui juro pra você não consegui encontrar outra explicação plausível pra ele ser tão parecido comigo o Gugu da Catingueira simplesmente sou eu e aí eu comecei a pensar tá mas se sou eu mesmo então o que deu errado? qual que foi o bug que deu que a gente acabou coexistindo na mesma realidade se nós somos de realidade diferente como que a gente coexiste aqui? o que que deu de tão errado pra isso acontecer? e eu tenho uma teoria sobre isso a minha teoria é que quando o universo começou a se expandir na sua imensidão acontece que as realidades paralelas estavam muito próximas uma da outra muito próximas e eu acho que em algum momento acabou triscando uma na outra e um pedaço de uma ficou na outra e vice-versa e elas acabaram se expandindo porém os pedaços acabaram se fundindo e algumas peças desse quebra-cabeça cósmico que é a realidade paralela acabou se fundindo e é por isso que eu e o Gugu da Catingueira coexistimos na mesma realidade mas a explicação é essa somos de realidades alternativas porém estamos vivendo na mesma é claro que o Gugu da Catingueira é bem mais sucedido que eu ele tem amigos importantes e eu não sabia que ele era tão famoso ele já apareceu em várias matérias da televisão já apareceu já foi em festa e tirou foto com Wesley Safadão já gravou vídeo com o Tiro Lipa Tiro Lipa que aliás também tem traços ali que eu acho que na realidade alternativa o Tiro Lipa é um primo meu que a gente também se parece eu e o Tiro Lipa se colocar eu, Tiro Lipa, Gugu da Catingueira tudo no mesmo lugar tudo no mesmo ambiente eu não sei o que pode acontecer pode ser que teremos um novo Big Bang pode ser que de repente nós três vira caricatura nós três acaba se fundindo ou viramos os agentes da Matrix mas alguma coisa boa não aconteceria se juntasse eu, Tiro Lipa e Gugu da Catingueira tenho certeza que isso não seria uma boa ideia Gugu da Catingueira é famoso tem 100 mil na sua página do Facebook além de ter stories com várias celebridades ele também é fã do Caio Castro fanático pelo Flamengo apesar de sermos a mesma pessoa temos gostos completamente diferentes por exemplo, eu não gosto de futebol ele é fanático então se você blasfema por aí que a realidade paralela não existe que o mundo alternativo é impossível tá aqui na sua cara não existe uma prova maior que essa isso aqui é a comprovação da teoria da realidade paralela do mundo alternativo eu, Gugu da Catingueira pessoas de realidades diferentes coexistindo no mesmo tempo no mesmo mundo isso é pra você seu blasfemador você que não acredita em mundo alternativo em realidade paralela tá aqui eu e Gugu da Catingueira somos a mesma pessoa enfim, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado espero que agora você passe a acreditar em realidade paralela em mundo alternativo se não é inscrito no canal se inscreva se gostou deixa o like comenta aí se você antes não acreditava em realidade paralela ou se isso aqui não for suficiente pra provar pra você que existe comenta aí que eu quero saber e é isso aí galera até o próximo vídeo tamo junto boa noite